Bom, isso é muito significado, né, a qualidade, porque sabe que ele sabe que ele sabe que ele está no período mundial, assim, não parece que ele é o CPG de 8, mas, independentemente disso, quem tem a chance de jogar no clássico mundial, não é? Isso é verdade, eu acho que quem tem a chance, independentemente do adversário que está do outro lado, quer mostrar o seu trabalho, quer mostrar por que está aqui, porque até então a gente pode dizer que é a chance única, né, quando a gente está na seleção brasileira, então a gente quer sempre jogar no alto nível, independente que seja seleções consideradas menores ou maiores, acho que a gente vem aqui para fazer o nosso trabalho, primeiramente pensando no nosso trabalho. Pô, sinceramente, posso dizer que, de certa forma, isso me fortaleceu. É óbvio que, no momento, quando saiu a convocação, não posso dizer que fiquei feliz de não ter ido para a Copa, que é óbvio que fiquei um pouco triste de não ter ido para a Copa, mas, de outro ponto de vista, me fortaleceu. Hoje me sinto mais forte, me sinto, enfim, cada vez mais preparado para poder ter essas oportunidades. Eu acho que, enfim, Cristiano Ronaldo é um jogador de alta qualidade e, onde chegar, acho que todos vão aprender com ele. Enfim, e agora, tendo ainda pouco tempo com o Cristiano Ronaldo, acho que se vê que é um jogador que ajuda e gosta de ser ajudado também. É aberto, enfim, para chegar, para entender o esquema da equipe e o esquema dos companheiros. Então, acho que o Marcelo está certo, acho que jogando com o Cristiano você aprende muito. Bom, ainda nessa linha do que a Raíza perguntou, você está em uma grande equipe, a Juventus, mas ter agora a presença do Cristiano, na temporada que está começando, você acha que pode te ajudar também a ficar na seleção brasileira, pelo fato de o clube estar em evidência por ter um dos maiores jogadores do mundo? Bem, eu acho que não, porque acho que tem nada a ver o Cristiano Ronaldo estando na Juventus. Isso não é isso que vai me trazer para a seleção brasileira. O que vai me trazer para a seleção brasileira é se eu estiver fazendo um bom trabalho no clube e quando vim para a seleção brasileira também fazer um ótimo trabalho. Eu acho que o Cristiano Ronaldo na Juventus é óbvio que agora o mundo vai estar com o olho a mais, olhando sempre os nossos jogos, por causa também do Cristiano Ronaldo, mas não é isso que vai me trazer para a seleção. Obrigado. Você falou sobre a não ir para a Copa, né? O Tite lamentou muito, falou que foi muito difícil ter que escolher entre os três laterais que tinham grande chance de ir. E comparando com os outros dois, você é mais novo, né? Porque o Marcelo e o Luiz já vão ter idades avançadas na próxima Copa do Mundo. Como é que você está vendo a sua posição nessa questão da inovação pensando em 2022? Bem, eu acho que eu sigo trabalhando igual sempre. Eu sempre vou trabalhar para ter oportunidades. Acho que independente de idade, também Felipe Luiz e o Marcelo podem também para a outra Copa do Mundo, sem dúvidas, são jogadores de alta qualidade, que para mim até lá também vão estar indo em forma. Mas eu vou continuar trabalhando como sempre trabalhei para ter ainda oportunidades. O Zé, por favor. O que é que precisa ser feito? Como é que você vê assim o desafio de entrar num jogo, nesse que o Tite chama de oportunidade, não chama de teste, como vai ser contra ele ao Salvador? Uma seleção que não é bem ranqueada, uma seleção que não tem tradição, que tem dificuldade para ganhar de uma seleção expressiva lá de um formiscoso. Então a ideia que se tem é que o Brasil chegue para jogar contra um grau de dificuldade, talvez menor que um treino coletivo. Mas estarão o cara com oportunidade como você e precisam buscar nisso aí, um jogo como esse, independente do adversário, qualificativo para continuar na seleção. O que você acha que tem que fazer? Você volta na cabeça, tem que fazer isso no jogo, fazendo gol ou não fazer gol, tem que marcar, mas eles não vão atacar. Como é que você se prepara para uma situação como essa? Eu acho que a questão de preparação é sempre igual, falando particularmente. Tem que estar sempre bem mentalmente, porque eles do lado de lá vão, talvez pode ser o jogo da vida deles, então a gente também tem que encarar da mesma forma, a gente não pode abaixar a tensão, porque também tem históricos que a seleção brasileira mesmo já perdeu para Honduras, isso. Então a gente não pode abaixar a tensão, porque a gente tem que estar sempre preparado, independente, como eu já falei, independentemente da seleção que a gente vai jogar contra, a gente tem que estar sempre com a tensão. Bem, acho que não tem comparações, são excelentes jogadores que em suas equipes, em suas seleções, sempre vão fazer a diferença, óbvio que para mim, enfim, é muito bom ter jogando com o Cristiano Ronaldo, depois com o Neymar, e enfim, o Neymar acho que é mais jovem, conheço o Neymar desde o Santos, desde as categorias de base da seleção brasileira, então é bom ver esse crescimento do Neymar passo a passo, enfim, e ver um jogador que ele se transformou hoje e tem muito mais ainda para melhorar, e tenho certeza que vai melhorar. O Cristiano Ronaldo também é um jogador que trabalha muito, sempre ouvia muito falar que ele é um jogador trabalhador, mas vivendo agora com ele todos os dias, realmente pode-se dizer que é incrível a forma também que ele trabalha, então acho que sou privilegiado de poder trabalhar com ambos os jogadores. Pode falar do Trabalhado, desculpa, o que é o Trabalhado do Cristiano? Acho que o Trabalhado do Cristiano, acho que tudo o que ele faz é totalmente focado, entende? Não só o Cristiano, mas também como o Neymar, eu lembro que o Neymar sempre era o primeiro de chegar no campo e o último, tenho certeza que dá para ver aqui nos treinos das seleções, mas tenho certeza que também no PSG agora está fazendo isso, então acho que são jogadores que procuram a excelência, então por isso que eles estão hoje onde estão. A gente não sabe até que ponto, o quanto a gente vai mudar, o time de um para o outro, a gente sabe que vão ter mudanças, o que ele mesmo já está fazendo isso, você como jogador que já tem experiência na seleção brasileira, como você vê a sua importância também em manter o estilo de jogo, a ideia de jogo, principalmente num time que possivelmente vai ter muitos jogadores novos? Cara, acho que todos os jogadores que estão aqui são importantes para o grupo, mesmo aqueles, pode-se dizer, mais velhos de grupo ou aqueles mais novos, óbvio que aqueles mais velhos talvez tenham um entendimento tático mais do que os mais novos, isso que a gente, que tem um pouco dessa noção mais tática, tenta passar para os mais novos, mas tenho certeza que todos que estão aqui são importantes, não só aqueles que já estavam. Alexandre, você me falou que se fortaleceu depois de não ter ido ao Copa 1, eu queria procurar um pouquinho mais nisso, como é que é para o jogador, como é que é para você, você faz uma reflexão, ou fez uma reflexão, o que poderia ter feito diferente, que tipo de situação você poderia evoluir tecnicamente, e até mesmo um feedback do Tite agora nesse reencontro, agora começando um outro ciclo de Copa 1, uma aparação interna sua mesmo, pegando alguma coisa a mais que poderia ter feito a diferença na lista final? Eu acho que eu procurei muito essa resposta, talvez não achei, acho que eu achei, se eu achei é dentro do trabalho, acho que para você melhorar, você tem que trabalhar, não tem como você ficar se lamentando, ficar pensando por que eu não fui, acho que o que basta a mim agora é trabalhar e aproveitar cada oportunidade que eu tenho. Não, não teve uma conversa específica, mas tenho certeza que ele fez as escolhas que ele tinha, que ele achou que era melhor para o grupo no momento, que foram, tenho certeza, respeitadas, e agora basta apenas aproveitar esse momento. Obrigado, Alex. Pessoal, perguntou, então? Bom, vamos lá. Não, não, não vi. O Eitaque, você está no Brasil, você deve ter trazido alguns fluxos para a sua equipe de São Paulo, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, que está colado ali com o Internacional, você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro lá do Porto, ou que vem falar com os seus ex-companheiros lá do Porto? Sim, sim, eu venho acompanhando o São Paulo, e assisto aos jogos, vejo os lances quando jogam, sei quando vai jogar também, acompanho bastante, porque é um clube que me formou lá e não deixo de olhar, acompanhar eles. Tenho amizades lá ainda, falo bastante, procuro saber como estão as coisas lá. Sim, sim, o clima estava bom, estava gostoso ali do lado de fora, vendo assim, tendo a primeira sensação, que vivenciar isso aí é muito, fico muito contente de estar podendo ter essa oportunidade que o Tite está me dando, mas fiquei ansioso muito para entrar. E você acha que essa ansiedade, ela, a gente deve aproveitar todo o lucro, e você está incluído, e fala um pouco da ansiedade de jogar contra o Salvador, seja começando hoje em dia, mas também fala do fato de você ter vindo depois, aí foi um convocado, você foi um cara que surgiu agora recentemente, é tido como revelação, esperava que tudo isso acontecesse em tão pouco tempo, e já está pronto para entrar em campo e jogar contra o Salvador? Sim, tem que estar sempre preparado, igual a gente estava lá, eu estava ansioso para a convocação, aí eu vi que não tinha ido, continuei trabalhando, até que a oportunidade veio, agora está preparado para jogar e ver... A última para ele, vamos lá. Você é uma pessoa tímida, é uma característica sua, o que acontece com o Tite? Porque quando você entra em campo, você se transforma, vira uma pessoa completamente diferente, joga com desenvoltura, fala, discurra? Sim, eu sou tímido, eu não gosto muito de falar, é difícil, vai me ver na frente de câmeras, meu negócio é mais jogar mesmo, sou tímido. Porque dentro do campo você tem mais de 20 câmeras, e é outra pessoa, um desenvoltura? Não, sim, eu prefiro me ver jogar do que da entrevista. Você falou sobre a questão de estar bem mentalmente, e você está falando agora da questão da sociedade. Como é que vocês podem realizar com isso agora? Como é que vocês estão lidando com a sociedade? Pergunta para os dois, para ele, para ele. Eu começo, velho. Eu acho que, enfim, jogador de futebol, não só jogador, mas técnico e tudo, tem que estar bem mentalmente, fisicamente, acho que é um complemento de tudo, eu acho, né? Enfim, tem jogadores que preferem estar mais forte fisicamente, outro mais tecnicamente, outro mais mentalmente, mas eu acho que no nível que nos encontramos hoje, eu acho que tem que estar bem em tudo, não só mentalmente, fisicamente, tecnicamente, eu acho que esse conjunto é uma base para a gente estar bem. Concordo totalmente com ele. Concordo, tá certo. Concordo totalmente. Sim, vai. Hoje o Pedro disse que ficou cinco anos sem vir da seleção, daí ele contava para a gente de manhã, que até rasgou a camisa, mas não interessa, vai fazer o quadro, que foi significativo para ele, que está voltando depois cinco e tal. No seu caso, você entrar no jogo, você já teve uma ideia, já te pediu a camisa, você já era o pai da família, você já falou, não, essa primeira que eu vou voltar também para fazer o quadro, enfim, já tem muita gente que quer essa camisa, ou você já pensou que vai fazer o quadro, guardar, guardar, tem um cantinho especial, vou guardar, fazer um quadro, primeira, né? Não, para nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.